Pessoal, eu estou aqui na área do antigo aeroporto Carlos Prates, que já está desativado. Vocês podem notar que não tem mais nenhum avião aqui particular ocupando a área. Portanto, esta área agora está esperando a assinatura do presidente Lula para que ela seja repassada para o povo de Belo Horizonte através da prefeitura. E a notícia boa que eu dou, vocês sabem que eu sou vice-líder do governo do presidente Lula e fui criado aqui nas vizinhanças do aeroporto, no bairro Carlos Prates. E a notícia boa é que o presidente Lula vem aí dia 27. Vai anunciar muita coisa importante, como as obras do parque, do anel rodoviário, mas também vai assinar a passagem desta área para a prefeitura de Belo Horizonte. A partir daí nós vamos discutir o que será feito aqui. Mas a ideia é que a gente tenha um parque bonito, área verde, porque essa região carece das questões ambientais. E também, claro, que a gente possa ter moradias, porque o déficit habitacional é grande em Belo Horizonte. Olha o que é a boa vontade, pessoal. Criar um novo bairro nessas condições é muito bom. Mas nós tentamos isso durante muito tempo. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não quis nem saber desse assunto. E o Zema queria, o governador, privatizar esta área, colocando aqui os mais ricos para ocupar esse terreno. Dessa forma, nós estamos atendendo o pedido da população. Então venha com a gente, com o presidente Lula, dia 27. Grande abraço, sempre na luta.